Finalizando de hoje, gente, ó, eu já medi, essa aqui é um pouco menor, essa aqui, ó, ó, um, dá dois palmos, dois palmos, essa aqui, ó, é boa, ó, babinha, olha aqui, aqui, que bela, vou tirar depois aquela pedrinha que tem na cabeça dela, olha, saudável, ó, ó, olha essa, que linda também, gorda, eu peguei uns 10 quilos lá, mas eu soltei, tenho só duas pra comer, porque a geladeira já tem uns filé, lasco o dedo no joinha, gente, agradeço muito a vocês, sempre é bom dar uma lavada, não coloca ela na geladeira com água não, tá, gente, são vocês, o peixe estraga, olha que boa, cuida bonita, tá vendo, obrigado, gente, beijão a todos aí, fiquem com Deus. Eu não amarro já, ela acabou, ela levou, vale embora, ainda bem que tá amarrada, viu, ainda bem que tá amarrada, meu celular tá muito ruim, vou ter que trocar esse celular. Ai, vou ter que trocar esse celular, meu Deus do céu, que pena, não queria trocar nada mais, não sei, um grana, até pra pagar as contas, trocar de celular nessa hora, não agarro, a primeira devandada. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Lapa, quando eu levo devagarzinho aqui, lata, ou passou na linha, não quero pegar no, na covarde minha. Primeira puxou, a do meio puxou, a terceira puxou, peguei um cascudo pela, pela bunda, pela, pra light puxou também. Saco, deixa eu arrumar ela aqui, arrumar o dedo duro dela. Pronto, deixa eu arrumar o dedo duro assim, mas, que dá pra fazer, elas físicas, quando é as grandonas que nem tem aqui, elas físicas sozinhas, é bom dar um tranco pra, pra usar o, né, garantir, né. Deu uma mexidinha, levantei bem a vara, deixei só dois dedos de linha pra correr. Biliscou, eu puxo, ah, o cara não tô querendo ir embora já. E agora, ó, a pena que eu perdi o vídeo de ontem, antes de ontem, gente. Vocês iam ver cada bifela, mas tudo bem. Tentar recuperar ali na net, em algum lugar ele tá. Excluir, eu tinha mandado pro CapCup, eu acabei excluindo, porque... Falou com 40 minutos. Aí eu tentei cortar, deixar umas partes, acabou perdendo um pouco. Peguei, excluí de raiva, mas tem algum lugar ele tá. Ó, mostrar a saideira pra vocês. Eu vou levar só três, já tinha... Nossa, eu levei quatro, antes de ontem, quatro ou cinco. Comi peixe o dia inteiro e ainda sobrou. Dei lá pra minha companheira um monte de peixe. Filé. Não sei se aqui, olha, que eles vão limpar aqui. Tô pescando com bichinho. Tá se o tabata aqui, a mulher dele, ela pegou bem hoje. Lavou a régua de pegar, pegamos mais de dez quilos e ele pegou. Peguei uns, acho que uns quatro quilos. Nem isso. Aqui pra mim tá bom. Peguei só bitela. Só gigante. Como é que essa saideira tá demorando? Eu nem gosto de pescar. Eu não coloquei minhas varas de quatro metros, tá gente? Nem as de três e sessenta, tá? Eu tô colocando varinha assim pra pegar tilapia. Tilapinha. As ultralights eu deixei em casa pra não gastar. Deixei só uma mini ultralight aqui. E a outra tá lá. Não carece tanta coisa. Não vim pra competir, nada. Só pra pegar três, quatro tilapia e embora. Gigante. De manhã pegou muito. Soltei tudo antes que o cara me pedia. Soltei mesmo. Ele pescando panelas é bom? Nunca fui. Nunca foi? Colocar com cabeça e tudo. Rabo. É tirar, sabe aquela parte de trás? O espinho grandão aqui. Tirar. A nadadeira. A guelra, essas coisas. O resto é deixar tudo. Porque ele perde muito peixe. Mandei ele limpar aí uns filé. Mandei ele levar uns filé pra mim esses dias. Eu quero as duas inteiras que eu queria pegar mais um. Ó, quer ver? Eu já pesei. Dá um quilo e pouco. Olha. Lucas, ó. Marca lá o número da minha comanda. Você lembra qual que é? E o cara tem o negócio verde de volta. Tá, o samburá é seu? É. O senhor não quer me acompanhar pra fazer o peso do peixe, não? Não, eu já sei quanto deu. Eu já pesei. Eu tenho que confiar nele, né? Fazer o quê? Você fala que é pro Lucas. Então aí eu peço só pra tirar a barrigada e... Deixar a cabeça. E as nadadeiras. Deixar a cabeça. É. E o estômago, né? Lógico. Tá bom. Deixa a cabeça e o rabo. Tira a escama, a nadadeira e guerra. É. Tinha puxado a menina a ver. Comecei a conversar. Mas tudo bem. Tá difícil, né? Deus do céu. Nossa, como tá difícil. Peguei sete tirápias gigantes. Vou levar duas. Mandei a menina ali pra limpar. Agora ao vivo, né? Pescar. Pegar ao vivo. Entenda que eu não peguei aquela dublê pra mostrar pra vocês. Puxou as três de uma vez, mas até eu pegar o celular da bancada, tirar o pause pra mostrar ao vivo. Já era. Ela come e solta. Beliscou e solta. Pra não travar na hora, ela solta. Paciência. Olha lá. A da esquerda. Olha a da esquerda. Se não for cascuda, né? Se não for cascuda, eu pego a tirápia. A carpa vem, leva com tudo. A patinha que tem aqui, leva com tudo. A carpa leva. A tirápia que eu peguei. As quatro tirápia que eu peguei. Levou também, viu? Levou com tudo. Já pensei que era caro. Joguei a vara na água. Beliscou, beliscou. Sentiu o gostinho. Bichinho suculento. Pus ele pela bundinha pra ele ficar vivinho, né? Caraca, não para assim. Quando a tirápia, ela chupa, mas ela leva. Ela volta e leva. Agora, sei não. Vai sober. Foi tão gostoso hoje, cara. Mas tem um negócio. Tá na pause. Aí pega as melhores fisgadas na pause. No meu caso, né? Eu tenho visto uns vídeos por aí que o pessoal sabe quando vai soltar. Aí pega bastante e mostra toda hora. Pegando uma atrás da outra, é lógico. Aqui também, quando solta bastante, se eu vim com o celular, eu pego uma atrás da outra. Sem corte. Agora esfriou. Choveu. Calorou de novo. Choveu. Parou. Esfriou. Choveu. Parou. Joga a ceva. A ceva muda de lugar. Ai, ai. Troquei as iscas. Eu dei um pause e troquei as iscas. Deixar o celular aqui do lado. Não, não vou deixar nada do lado não. Porque está querendo puxar. Eu quero mostrar ao vivo. Não adianta eu chegar em casa e mostrar o monte de peixe que eu pesquei. Não adianta, né? A primeira vai puxar. A segunda está mexendo. A terceira é nheca. Gosto de vidro grande não, mas paciência. Vou contar com cada um. Três beliscaram, chupou, soltou. Não tem bastante bichinho. Eu não estou preocupado. Eu não chego a chupar tudo, mas... Eu tenho uma lipô pela bundinha, então se ela puxa, ela solta o bichinho. Eu fico sem isca. Então, os três puxaram. Dá para ver, olha. Ela está limpa. Dá para ver o barro subindo. Elas estão bem na beirinha. Olha onde eu estou. Ó, ó, ó. Varinha curta. Eu gosto de pescar assim. Pena que eu estou em pé. Não estou querendo sentar, não. Estou com as pernas doendo. Olha, olha a da direita. Olha, olha a da direita aí. Ó, levou. Perdi. Perdi, levou o bichinho. Falei para vocês. Falei. Não falei. Não falei. Vamos ver a da esquerda. Porque tinha puxada. Também não, ó. Ó, do meio. Vou perder a puxada do meio. Meu Deus, ó. Ó, por dentro. Perdi. Perdi as três. Perdi as três. Faz parte do vídeo, né, gente? Lasca o dedo no joinha. Depois encostaram. Encostou, vai começar a pegar de novo. Dez minutos de vídeo já. Não mostrei nenhuma ação para vocês. Peguei muitas, mas infelizmente. Não filmou. Paciência. Quando eu não filmo, eu quero morrer. Fico puto quando eu não filmo. As puxadas gostosas ainda. Não fiz o porquê. Porque tem que dar o pause na sua pomba. O celular, eu tenho que dar tapa nele toda hora. Porque ele está com problema. Toda hora tem que dar um soquinho nele. Olha lá. A pesquisa já era, ó. Ó. Chupou, chupou, não levou. Ó, do meio chupou também. Ó, da direita também chupou. Tirar para a maiasa, viu, gente? Tirar para a grande, né? Não é filapinha de palmo de mão, não. Aqui é dois, três palmos de mão. E eu venho no lugar que é difícil. Não vou nesse pesqueiro que é fácil, que pega um monte, não, para... Venho, já mandei limpar duas. Façam com vontade. Ela leva, vai embora. Vai embora. Agora mesmo, uma levou. Se não está amarrado, meu... E era a linha curtinha, uma linha bem curtinha. Se não está amarrado, eu tinha perdido a vara. Olha a da esquerda. Leva, solta, leva, solta. Não dá aquela bocada. Está passando o vento. Embaixo está para um lado, a água e em cima está para o outro. O vento atrapalha. Mas é sempre assim. Eu sempre perco três, quatro, para depois começar a pegar. De manhã eu perco umas duas, começo a pegar. Aí depois, pego bastante, aí perco mais umas três, aí começo a pegar. Perco mais quatro, começo a pegar. É sempre foi assim. A vida inteira foi assim. Falta de atenção. Falta de atenção. Falta de atenção. É uma bosta. Estou querendo soltar uns pum, mas tem gente, tem mulher perto. Estou tocando o celular de alguém aí. Estranho. Barulhinho. É sair dele, gente. Agora eu recolho e vou embora. Quero ir para casa. Eu tenho que trabalhar hoje. Eu saio dele e chega. Saio dele e chega. Está tudo sensível. Às vezes que é tudo sensível. Um azulzinho pequeno. Por isso que eu não peguei. Não peguei mais do que eu costumo pegar. Eu não coloquei 16. Não coloquei mais o seio 16. Coloquei 12. Para poder caber a Gabi pequenininha. Se não tem que ficar quebrando a Gabi grande no meio. Deixa o saco. Ai, que gostoso. Estão vendo aí, né, gente? Olha lá, do meio. Viu? Vocês viram como é que ela fez? Olha, do meio. Olha, do meio. Vocês viram, né? Ainda bem que eu filmei. Comeu, levou e soltou. Quando ela te lapeu mesmo, ela leva. Ela não leva tão forte. Já levou. Leva forte também, mas... Uma puxada ela te lapeu é diferente. Que pena. Saco. Vou até dar uma conferida. Comei e soltou, bicho. Quando eu estou em pé também, atrapalha um pouco. O peixe me vê aqui com esse casacão amarelo de chuva aqui. O peixe enxerga bem. Ele só... Ele não escuta. Ele não escuta. Olha lá da direita. Olha lá da direita. Olha lá da direita. Olha lá. Não vou esperar muito não. Olha lá. Sim. Não sei por que elas estão assim, não. Elas são grandes. Elas são de levar embora. O negócio. Está entendendo o que está acontecendo. Elas estão mais... Estão mais... Olha lá. Da esquerda também levou. Meio levou. Direita levou. Olha lá. Olha. O tralite levou também. Tudo levou. Tudo levou. Que estranho, gente. Olha do meio. Olha lá, gente. Olha. Ao vivo. Olha. Olha. Aqui. Olha. É grande. É grande. É grande. É grande. Escura. Ela é vermelha. Escura. Está vendo? Bem escura. Vou tirar ela aqui. Está na pelinha, tio? Não sei se está na pelinha. Olha. Olha. Gigante essa porra. Começou a sair agora aí? É. Agora que eu vou embora. Agora que eu vou embora, ela começou a sair. Eita, bitela. É mais escura aí. Eu sei que é mais grande. Olha. Está até com batom já. Vermelho. Falou, Lucas. Até. Bom retorno. Estamos juntos. Falou, Lucas. Até a semana. Sabadão estamos aí. Ou sexta ou sábado. Não sei. Então vem sexta e sábado. E se bobear domingo também. Sim. Boa, não é? É boa? Quando eu falo que é boa. Porque é boa. Dois palmas e três dedos. Está bom para vocês? Hã? Vai levar? Vai levar tirapia não, né? Eu vou soltar para quem vem amanhã pegar. Soltar para quem vem amanhã pegar. Olha que linda, gente. Olha que tirapia bonita, gente. Olha que tirapia bonita. Olha que tirapia bonita, viu? Vamos soltar a bichinha aqui, ó. Agora. Começar a arrumar minhas coisas também. Beijão a todos. Lasca o dedo no joinha. Porque hoje eu fiz muito cansaço meu, viu, gente? Beijão para todos. Compartilha, se puder. Assiste aí com vontade de madrugada. Beijo. Já sai dele. Eu vou zarpar. Parece que vai chover. Não sei. Estava calor. Está gostoso o dia. Falaram que ia cair uma porrada de chuva hoje, mas... Graças a Deus não caiu nada. Vício de pescar. Já viu, né? Olha como é que está a minha... Estilo. O jeito que está. Que legal. Joguei umas folhas em cima. As folhagens para parecer pântana lá. Joguei um monte de mato. Bom, a telescópio já pegou. A micro ultralight pegou. A de 3,75, 3,80 pegou. A de 3 metros pegou. E a de 3,60 pegou. Então já ganha o dia. Esse japa é boa. Já pegando. Já pegando. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho delas aqui. Deixa eu ver. Eu vou mandar limpar. Eu tenho muito peixe em casa. Ó. Tá boa. Ó. Olha aqui. Ó. Vai limpar. Vai. Já tá nervosa, gente. Boa, viu? Vou levar. Vou levar para ver se eles limpam também. Porque se não limpar também eu jogo fora só. Pelo menos aí. Tamo junto. Sujou minha tela aqui. Depois eu volto. Tendo embora. Começa a rebojar. Tá vendo? Andei limpar. Fiquei só agora com a... Ultralácia. Uma de 3 metros. Deixa eu ver. A Martínez. 3 metros. Seguei a 3,60. Já foi a quarta... Quarta saideira de hoje. Peguei uma gigante aqui. Bem vermelhada. Bonita. Todo mundo pagou o maior pau. Todo mundo veio olhar. A netdap é tão grande que era. Teu dois palmos e três dedos. Que de pouco. Para o lago é gigante. Para esse lago é considerado gigante. Viu a beliscadinha aqui? Viu? Aí pega e leva. Dois bichinhos só. Vai levar e... Aí eu pego e mostro de novo. A saideira. Quinta saideira já. Eu não gosto de pescar assim não. Viu gente? Esse sistema lá. Que eu estou indo embora. Eu tinha uma vara aqui. Parada. Tá? Eu não pesco nesse sistema de boinha não. Viu? Só para... Só mesmo para mostrar para vocês aí. Olha lá. Eu já tinha que ter puxado. Na hora que ela... Coisou eu devia ter puxado. Seu lá na mão. Seu lá na mão é uma bosta. Olha lá. Olha. Uma gigante. Um minuto. Eu não levo mais de um minuto para pegar uma tirápia. É que... Não sei lá. Soltei. Ninguém quer. Soltei. Come e solta. Uma bosta. Agora os peixes começam a pular. Rebojar. Isso é a melhor hora para pescar. É agora. Porque elas encostam. Começam a comer. Pegar agora. Eu saio dela. Estou de lazer mesmo. Mandei limpar duas bocudas gigantes para mim comer. Olha lá. Olha. Come e solta. Come e solta. Fica indecisa. Olha lá. Está vendo? Fica indecisa. Se come e se solta. Se come e se solta. Se ela comer. Ela vai tirar a sorte grande. Porque eu vou soltar. Não vou matar. Vou soltar. Se ela comer. Tiro a sorte grande. Às vezes está na boca também. Ela não levou ainda. Está levando assim. Viu? Olha. Embaraçou. Deixa eu ver. Tem só um tequinho de bichinho. Vamos ver se eu pego. Só um tequinho. Eu já peguei uma Sampitra uma vez de 4, 5 quilos. Usando casquinha. Não tinha nem bichinho. Era uma casquinha. Aí pegou. Vamos ver se ela chupa. Vamos ver. Se ela chupa é louco. Se não, se não, vai embora. Se ela recolhe, vai embora. Está beliscando na casquinha. Ai, ai. Se o Maçal foi embora com a mulher. Filho dele veio buscar. Eles são muito idosos, né, gente? Está frio. Olha lá. Olha lá. Olha. 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 Casquinha. Casquinha essa porra. Uma casquinha, gente. Para tudo, gente. Para o trânsito, gente. Não, para. Tudo bem. Com bichinho, minhoca, tudo bem. Mas sem isso que é foda, hein? Olha. Olha a vara, olha a vara. Ah, não. Para, para, para. Para. E não é tão grande, não. Que não é aquela outra que eu peguei. Mas é bonito, é bonito. Caraca. Como é que você explica pegar sem isca? Anzolzinho bem pequenininho. Quando eu pôr a mão na linha, vai estourar. Quando eu pôr a mão na linha, vai estourar. Olha lá. Opa. Olha, bichinha. Olha. O pão está amarrado. A linha está curta. Olha lá. Olha como ela... Caraca, meu. Dá uma licença para não pegar ela, gente. Saideira. Saideira. Ah, falei que... Ai, caralho. Bateu no meu dedo, filho da puta. Escapou e não bateu no meu dedo, Anzol. Eu sabia que acontecia. Linha fina. Beijão. Volte com Deus. Como é a saideira, já estou indo embora. Coloquei as varas bem... Bem... Bem na beirinha mesmo. Duas estão amarradas. Essa aqui a linha está curta. Então, eu seguro na mão. Caso ela levar, né? Que ela... Cuidado para levar, eu pego na mão. E está a bichinha aqui, ó. Bonitona aqui, ó. Comprei ontem essa. Outra light. Muito bonita. E é isso aí, ó. Está vendo, gente? E aí... Peguei um doblei agora. Duas tirapas de um quilo e pouco. Tudo com bichinho hoje. Gastão manhosa. Vou arrumar melhor a posição das varas. Para vocês verem. Depois eu encerro o vídeo, beleza, gente? Vou arrumar melhor a posição. Olha. Está saindo só gigante, viu, gente? Leva a vara embora. Ela mama, também leva a vara embora. Peguei duas agora. Uma com a ultra light. E uma com a vara limão ao mesmo tempo. Aí, quando eu fui tirar uma, escapou. Estava na pelinha. E da ultra light eu consegui pegar. Depois eu mostro o tamanho. Só vou tirar. Vou tirar para de um quilo. Beleza? E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL